Olá, eu chamo-me Gwen e tenho 8 anos. Vivo em Santa Bárbara de Nés, no sul de Portugal. Eu adoro ir à praia. Mas sabes o que acontece às praias e às dunas durante as tempestades? E o que acontece depois das tempestades? Aqui podes ver um exemplo de litoral arrenoso, com bancos de areia debaixo de água. A praia é uma pequena duna em crescimento, chamada duna embrionária. Para o interior da pequena duna embrionária, há uma duna muito maior, que se chama duna primária. Do topo da duna primária, podes ver até muito longe, ao longo da praia e também em direção ao mar. A duna é onde as plantas crescem. A praia é onde construímos castelos de areia. E o mar é onde nadamos e fazemos surf. Durante as tempestades, os ventos fortes e as ondas altas empurram a água do mar para a terra. Isso faz com que o nível da água suba, às vezes vários metros. E isso pode ser mais alto que uma casa. Estas subidas do nível da água e a força das ondas são as características mais perigosas de uma tempestade costeira. Mas quando há tempestades, as dunas funcionam como muros grandes e fortes feitos de areia e plantas. As dunas param a água do mar e protegem-nos das inundações. Como super-heroínas! Yeah! Durante as tempestades, as ondas com vários metros levam alguma da areia da praia e das dunas. E as nossas super-heroínas perdem um bocado das suas forças. Mas a praia tem uma arma secreta. Quando as ondas levam a areia da praia, elas transportam essa areia para o mar. E despejam-na nos bancos de areia debaixo de água. Isto faz com que os bancos de areia fiquem maiores. E assim como os bancos de areia crescem, eles também funcionam como uma barreira. E faz com que as ondas rebentem no mar antes de chegar à praia. É como uma equipa de super-heróis! Yeah! Depois da tempestade, a praia fica muito diferente, mais baixa e plana. As dunas embrionárias desaparecem e a duna primária fica mais fraca e vai caindo aos pedaços. É então a altura de voltar a construí-las outra vez. A areia começa a regressar à praia, empurrada por ondas mais pequenas. Depois o vento sopra, a areia de volta para as dunas, onde as plantas ajudam a areia a acumular-se. Isso acontece porque as folhas das plantas param a areia que é elevada pelo vento. E as raízes das plantas prendem a areia para ela não se mexer mais. Com o passar do tempo, as dunas voltam a crescer. E o litoral fica outra vez pronto para lutar contra as tempestades costeiras. Há muitos cientistas que estudam as dunas costeiras. Pois ainda há muitas coisas para descobrir sobre as dunas e as praias. Como, por exemplo, o movimento das ondas e das marés. O transporte da areia pelas correntes e pelo vento. Ou como é que os bengos arenosos e as dunas crescem. Talvez um dia eu venha a ser uma cientista do litoral. E quem sabe, tu também! E da minha parte é tudo. Lembrem-se de partilhar este episódio com os vossos amigos e família. Adeus! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto